Fala galera, estou aqui na cozinha novamente, você viu os vídeos passados, eu mostrando aí o nosso cooktop da Miller, né, só que hoje vamos fazer a instalação dele, que ainda está aqui com o nosso fogãozinho aqui antigo, né, e a mulher, o mozinho, resolveu instalar ele aqui em cima dessa bancada, então agora vou ter que desocupar isso aqui, e a gente vai ter que dar uma rebaixada, porque está bem alto, tá vendo, olha a distância aqui, ó, ele está bem alto, ele vai ter que rebaixar para ficar mais ou menos a mesma do fogão, e nós vamos fazer o corte da tampa aqui também, então galera, deixa eu tirar, né, todos esses produtos daqui, né, desocupar aqui a bancada, e mostrar para vocês a instalação do nosso cooktop, o vídeo é a instalação, e se não estiver ainda gostando do vídeo, não esqueça aquele like, se não for inscrito, estiver chegando no canal aqui agora, se inscreva aí para ajudar, comentário, ajude demais na divulgação da gente aqui, like, comentários, quem poder compartilhar, compartilhe o nosso vídeo, e depois dá vontade, quando a gente estiver usando ele aqui no dia a dia, fazendo o almoço, nós vamos mostrar as funções do fogão, né, em cima dos comentários do vídeo, aí, que já tem aqui, a gente abrir na caixa, e do vídeo de hoje, nós vamos fazer o próximo vídeo, em cima desses comentários que a galera vai mandando aí para a gente. E aí galera, já desocupamos aqui o armário, inclusive a Média tem um vídeo dele, que foi a gente mesmo aqui, que montamos a partir de peças aí, usadas, refletindo um guarda-roupa e fizemos esse armário, e agora nós vamos ter que modificar tudo de novo, para poder instalar o nosso Cocktop aqui nessa bancada, hein, vamos fazer uma reconfiguração aqui, então bora lá, bora segundo vídeo. E aí E aí E aí galera tá aqui ó a boca feita aqui quase que deu erro tá porque trabalho manual com essas máquinas aqui tem que ter muito cuidado já deixar até um alerta aqui no vídeo ela deu um pouco é de um pulo para trás mas não vai danificar muito não que ainda vai ficar debaixo do vidro aqui na deu qualquer montagem vocês vão ver mas por pouco viu deu um medinho aqui de mexer a galera que trabalha aí com esse tipo de equipamento sabe que é bem perigoso ela só deu uma voltinha aqui mas não foi lá demais não e agora vou é o próximo passo é levar lá montar né na cozinha e parece que já tá pronto é só fixar ela lá de novo no armarinho e colocar qual que tá aqui dentro já tá montadinho beleza não esquece aquele like né dá o joinha aí para gente muito comentário aí galera aí compartilha o vídeo se você se inscreva no canal então bora fazer a segunda etapa que é montar essa a bancadinha lá no armário aí galera depois de todos trabalhando que serviram tá aqui ó já a bancadinha completa o nosso Amarinho e a tampa que colocou com que lugar o buraco ficou aqui perfeito essas borrachinha aqui ó ele veio junto né com o cooktop ele é fácil de instalação é só para não deixar o vidro ficar correndo casa essa esse buraquinho ficou um pouco maior ele é super fácil colocar aqui só para vocês ver aí ó puxou e pronto tá vendo é alto o volante ó 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 tudo para que ficou é boa color os olhos só vocês não Вот o inglês tá resonated aí galera a hora é agora ó E aí Olha como ficou gente Top hein Deixa eu pegar a cama pra mostrar pra vocês aqui de pé Vou tirar a cama aqui do suporte E mostrar pra vocês aqui de pé Aí galera ó Como que ficou Eu ainda nem terminei a instalação Só colocando aqui de teste Já ficou a bancada E nesse intermédio ali ó Já viu que tava caindo ali a tomadinha Eu já consertei também Olha aqui por baixo galera Ó A saída do gás ali ó Ficou perfeito tá vendo a altura Dá mais ou menos aqui 7 a 8 centímetros Tá vendo A ligação do gás é ali A ligação da tomada Vem aqui ó Eu vou terminar aqui de fechar O vídeo quase acabando Nós estamos quase concluindo aqui Ficou show hein Depois vamos arrumar de novo aqui Nossa Nossa magia cozinha E ó Top top Já volto com ele completinho aqui já hein Aí galera ó Terminamos a montagem Já limpamos aqui a cozinha E olha que top Gente Olha que lindo que ficou O nosso forno ali ó Dá pra pegar Vou mostrar pra vocês aqui ó Miller E o nosso coquetop Da Miller Show de bola Combinando tudo pretinho Olha como ficou aqui O nosso O nosso mais cozinha Que a gente mesmo que fez Que fizemos aqui ó Top Com a geladeira aqui do lado Ficou tipo quase planejado aqui ó Com a nossa pia Então galera O vídeo de hoje foi isso aqui Né O nosso Fugãozinho lindo aqui O nosso coquetop Diferenciado Nossa cozinha Agora fica Terminando Espaçosa Deu uma sensação De maior Meu bem É verdade Que tava Tava incomodando Porque a geladeira Na verdade Era ali No cantinho né Aí como nós fizemos Esse armário Ele é muito espaçoso Jogamos pra cá Aí jogamos pra lá De novo Agora ficou bom É da sensação Que a nossa cozinha Mas que ficou diferente Ficou Isso eu amei Gente esse coquetop Ele não toma espaço Sabe por quê Fogão ele toma espaço O coquetop já não toma Você coloca em qualquer lugar Faz a bancadinha Entendeu Bom a via O espaço Que é o fogão todo pra baixo Nós tomamos o nosso forneio Aqui né Olha tiramos o fogão E ficou esse espaço E ficou o forneio Tá vendo Foi um show de bola Show de bola Bem espaçoso Então é isso aí galera Vamos ficar por aqui no vídeo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Continua dando seus likes Entendeu Dando uma força pra gente Que a gente precisa muito né Pra continuar dando vídeo Pra fazer vídeo pra vocês Muitos comentários Sim Pra ajudar Ajuda demais também O que vocês gostaram Vocês falam O que vocês não gostaram O que vocês falam também Né Que a gente responde Com carinho E depois nós vamos fazer O vídeo né Cozinhando Já deixou a receita aí Pra eu fazer aqui E nós vamos fazer o vídeo Já descozinhando Fazer o almoço aqui Então é isso aí galera Por enquanto Tchau pra vocês Tchau gente Esperamos vocês no próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau